Não se esqueça de dar o seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito. E aí, galera, quem assiste meu canal? Tudo bom com vocês? Ah, o Whindersson. Som, som, som. O melhor e o mais modesto também. Doença na casa de vó, atendido e contado. Você pode chegar na casa da sua vó, todo verde. Um oi caído, outro doi caído, diarreia, AIDS, monorré, semorré, você espresspré, cataportes, saran, cachumba, uma perna quebrada. Ela vai lá no quintal, pega umas folhas, umas cascas de pau, bota dentro de um copo e deixa de morro. Que senhora que é bem assim. Fica bonzinho na hora. Eu posso saber de tudo. Essas paródias eu acho incríveis. Bem pagável com as paródias. Não gosto do Bruno. Ai, meu avô, ele nem pensava. Duas crianças brigando, falando as coisas que já fizeram. Ô, mas meu filho, o cara que eu já salviu, a terra de um asteroide. Eu e você, fico com você, sabendo também que teve um monte de gangsters, que eu matei ele com todas as minhas coisas de Batman. Mas eu sei voar. Ah, do filme do super-homem e do Batman? Um coisa de piazinha. Não, eu senti muito bem o que é isso. Olha, vou não rebolar. Ele é hilário, né? O que tu acha da MC Melody? Gente, vocês acham que a Melody sabe fazer um falsete? A pessoa que acha que a Melody sabe fazer um falsete, ela nunca escutou o cantor de Mala Sem Alça. Mala Sem Alça. Mas o cara é bom, mano. Tá indo bom, muito bom. Ai que tudo. Ai, Emílio. Tu não é nada, pessoal. Pode parar. Que graçosa você. Fazendo o grau ali. Ele é até parecido com o Zezé. Que bom que ele é, né? Ele imita todo mundo. Queimador. Comida, tem. Comida, tem. Eu também. Nojento. com medo, meu amigo. Na hora que eu fui comprar a pipoca, a pipoca estourando na panela, PÁ! Entrei pro cinema, pra mostrar os trailers. Amor, pelo amor de Deus, você é o trailer do Peter Pan. Você sabia não, porque você quer o filme que ia começar a adiar para a normal aí. Aí beleza, lá. Ah, mudei de casa, vamos botar as camas. Vamos botar a cama, boxe, pro Satanás, não caber embaixo. Ah, o cara vai perguntar pra filha com quem que ela tá conversando. E a menina não quer dizer não, se você está olhando embaixo da cama. Invisível? A menina responde só assim. Eu não quero falar sobre ele. Isso aí é em filme, se fosse lá em casa era assim. Quem é esse amiguinho teu, hein? Dele o chinelo da moda. Tu vai aprender a ter amigo de invento ou de outro. Eu quero menos saber que tu tá andando com esse tal de Satanás aí, viu? Eu tenho pra mim que esse Satanás é teu amigo e usa droga. Não sabia falar meu nome. É o Hino. O Hino, o Hino. Aí eu, uma criança, não sabia escrever meu nome. Tentava aprender e não conseguia. Eu queria me chamar de Hino. Resultado, cresceu o burro. E o Yuri Alencar perguntou, como você se sente sendo um dos maiores YouTubers do Brasil? E como você lida com os preconceitos de algumas pessoas que ainda tem cornoidestinos? Eu amo o nordestino. Amo. Tipo, poxa, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Eu lembro que eu sou alguma coisa assim, quando alguém vem tirar uma foto. Como eu lido com preconceito, eu lido com preconceito assim, ó. Mortal Kombat. O cara de noite desce pra beber leite. Pra beber leite. A casa tá assombrada, a menina conversa com o cão, o cara filmou o cão, ele desce pra beber leite e deixa a luz apagada. Esse povo de filme é burro. Os caras não assinam a luz da casa. Liga a luz, meu amigo. Escolha embaixo da câmera. Viu a última paródia dele que ele fez? Eu virei gay. Quer ver, tu dormi agora. Meu Deus. Ele tá aproveitando a nossa casa dele, deve ser nova, né? Nem um pouquinho religioso. Nessas horas, né? Você nem que a luz desse tem coragem. Ele tá subindo as casas. E Satanás atrasou a gente, né? A justiça determinou o bloqueio do WhatsApp. E eu pensei, você é uma bestada, um louco, que quer coisar, quer bloquear o WhatsApp, tem como fazer isso, não. Aí, beleza, mexendo aqui, não sei lá, quando pensa que não, meia noite, o WhatsApp não tava mais prestando. Disse não, beleza. Não tava mais prestando. Deu banho? Tô aqui, tô chegando em casa, viu? Beleza, vou tirar uma foto pra mandar pra senhora. Todo mundo ficou mal quando cortaram o WhatsApp. Tá bom, vou montar o grupo aqui. E pra cacar mim? Pra cacar mim. Aí eu adorei montar o grupo. De loira, tu tá linda. Ele fica bonito de mulher, né? É o que todo mundo quer perguntar, tem vergonha. Eu não aguento mais. Você ainda tem que ficar bonitinho de mulher. Isso aí é Recife, ó. Muito bonito. Não é a roupa. Ai, o que é essa roupa? Nossa, que legal ficou isso, né? Muito bom. O Whindersson, quem? Eu sabia até de assistir mais, mais coisas, mais. Não é só acender as luzes. Dependura uma resta de alho. A porta. Aí o diabo não entra. Vai de retro, satanás. Gente, ele é muito engraçado. Ele ridiculariza, ele faz piada de tudo. Tudo. Assim, e são coisas de agora. Essa do WhatsApp, eu amei. Amei a do WhatsApp. A coisa da avó é incrível. Assim, são coisas que realmente acontecem, né? Já achei muito bonito como mulher, hein? Pá, muito bonito mesmo. Ficou bem feita a maquiagem, dava pra acreditar. Agora, quando ele botou uma peruca, parecia até uma guria. Ficou bonito. Ficou bonito. Parecia uma guria bonita. Ele vestido de mulher ali, ficou lindo. Ficou lindo. Cuidado que os caras vão te mandar e-mail lá. E o que a senhora achou desse vídeo? Ai, eu adorei esse. Ah, adorei. Muito engraçado. A parte que ele imita, ele imita super bem os cantores. Muito bom. Esse vídeo foi muito bom. Gostei mais do primeiro que eu vi até. Esse aqui eu achei meio forçado e ele tava querendo mostrar a casa dele, né? A bagunça continua, mas a casa tá bonita. Ah, eu gostei muito mais desse vídeo agora do que do outro que a gente viu dele. Ele faz jus, eu acho, ao sucesso que ele tá tendo. Ele é bem criativo. E essa aqui da senha do Wi-Fi, eu achei ótima. Pegou bem, assim, gostei muito. Acho que ele é bem divertido. Claro, ele tá certo. O pessoal tava correto, né? De reclamarem da gente, né? Porque é um vídeo muito bem feito. Cheio de coisa. E a gente se diverte. Eu achei impressionante. Fiquei lindo hoje. A cara é um artista completo, comediante. Mas também vem da onde, né? Do Nordeste, que já nos deu o Chico Anísio, que já nos deu o Renato Aragão, né? O Canabrava. E o Whindersson também. Fiquei fã dele. Agora, claro, já vi vários vídeos dele e ele é impressionante. Muito bom mesmo. Teve muita diferença daqueles vídeos que ele fazia no início. Nem parece mais o mesmo. Cresceu. Vendo vídeo com conteúdos mais recentes do canal do Whindersson, a senhora muda ou mantém a sua opinião sobre ele? Mudou, com certeza. Porque naquele vídeo, uma que eu não conhecia, muita coisa ali eu não entendi, né? E parece que agora ele, por exemplo, ele pegou até piadas mais atualizadas. Ou eu que me atualizei mais, né? Daí eu entendi melhor as piadas dele. Continuo achando que ele é impagável. Tendo esse canal, como eu já falei no outro vídeo, né? Tem alguns talentos que às vezes ficam restritos a um grupo pequeno. E agora, não. Pelo menos ele teve um canal e pela história que eu ouvi, ele começou fazendo um videozinho bem simples. E foi tomando uma proporção grande. Por isso que eu acho assim, ó. A internet, principalmente o YouTube, é um espaço muito democrático. E só vence quem tem talento. E aqui nós temos uma pessoa, ele, o Luba, o Cossiello. E outros ainda que a gente não conhece, que pode acabar conhecendo, né? Mas dou a mão apalmatória para essa gurizada que vieram com tudo aí. Não, eu acho que no outro eu já tinha achado ele criativo, né? Que eu falei do nome dele. Só que agora esses apanhados assim, gostei muito. Gostei muito nessa parte assim do medo, né? Ele subindo a escada para desligar a luz e falando, eu gosto de Jesus lá, sei o quê. Deus, eu sou Deus, eu sou todo Deus, não sei o quê. Porque assim, que é uma coisa bem natural, né? Às vezes as pessoas, ah, eu vou na missa, mas olha o filme de terror, já está lá se agarrando com Jesus Cristo, né? Não, eu mantenho. Acho que ele é um guri bem esforçado. Acho que é muito legal o vídeo dele. Comparando, eu achei assim, mais bem acabado visualmente, isso eu achei, do que o outro era mais tosco, vamos dizer assim. Mas a forma como ele, o jeito dele, as coisas que ele diz, eu achei, é igual, né? Ele é ágil na piada, ele faz assim, ele sabe fazer os cortes direitinho e emendar uma coisa na outra. E isso eu achei bem legal, achei muito bom. E ele prende a atenção, tu não consegue tirar o olho dali, né? Porque ele é ligeiro, mas ao mesmo tempo assim, tu quer ver o que vai acontecer. Isso eu achei legal. Eu acho que tem alguma coisa ainda que não me levou às gargalhadas, entendeu? Não me levou ainda às gargalhadas. Eu acho que talvez ele tenha que ter mais calma no falar, tem coisas que passam assim, meio despercebido. O Whindersson, ele é um dos maiores youtubers e comediantes do Brasil. Agora que a senhora assistiu a trechos de vídeos que mostram a evolução do trabalho dele, a senhora consegue entender o porquê disso? É que ele é um comediante, na verdade assim, ele tem aquele timing da comédia e é bem forte nele. Claro que ele deve trabalhar isso, o texto é muito bom, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, ele deve ser muito bom no palco também, acho que eu acredito que deve ser uma maravilha. Ele não precisa de uma boa piada, ele faz a situação ficar boa para ser contada, isso a gente percebe. Ele é um guris super talentoso, tem toda uma habilidade de se expressar e colocar, mas acho que ele é uma coisa super popular, é para agradar todos. Mas não consigo entender por que ele faz tanto sucesso. Não acho que ele é um cara, é que eu não sou uma pessoa que tem, eu gosto tanto de comédia, com o stand-up, acho que eu gosto de uma coisa um pouco mais, não sei, mas não consigo entender 100% não, mas é legal, ele é um guris talentoso. Talento, ele tem um talento impressionante, salta aos olhos do talento dele. Se aquele eu já dei 10, esse aqui eu vou dar um milhão para eles. Impressionante, muito bom mesmo. Vocês têm razão, realmente, aquele primeiro vídeo que a gente fez do Whindersson, que ele fez Whindersson, 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 esse agora foi para matar. Pelo talento dele, porque ele tem talento, você pode ver que ele pega em várias partes, ele canta, toca, ele tem humor, sabe contar piada, é um conjunto ali de talento, por isso que fez sucesso, mérito dele, ele cresceu. Com certeza, não tem mais o que falar. A Guindersson, como eu falei, gostaria de assistir outros, porque esse cara realmente é talentoso, tem o poder de fazer nós rirmos. Ele tem um domínio do seu próprio corpo, da sua própria voz, ele brinca com esses cantores, por exemplo, e essa cena dele cantando, eu cantei junto com ele, é muito boa, a gente se diverte. E eu acho que o crescimento dele é assim, não tem nem explicação, o dou totalmente. E com certeza, daqui mais dois, três, quatro anos, ele vai estar mais adiante. E aí, pessoal, gostou dos nossos vídeos? Se inscreva no canal, compartilhe, curta e mande seu comentário, dê o seu feedback embaixo para nós aqui. Ó, eu sou o tio do colete aí, ó. Beijo para todo mundo. Veio com a gente.